Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Papo de Quinta, comigo Andresa Lisboa. E agora é pra valer, hein? Estamos no YouTube e toda quinta-feira tem papo do bom pra você, amante da Disney. Olha só, já vai se inscrevendo no canal, vai deixando o seu like e ativa o sininho das notificações. Assim você não perde nada do que a gente vai lançar por aqui, beleza? Vamos nessa? Aguenta aí, roda a vinheta produção! Viva a diversidade! É isso mesmo, galera! O Papo de Quinta hoje traz um tema super importante, que é a diversidade. Aí você vai pensar, tá, e o que isso tem a ver com a Disney? Tudo! Tem tudo a ver! E eu vou te mostrar ao longo desse vídeo quantas coisas aconteceram pra Disney poder se enquadrar nesses padrões e de verdade vestir a camisa em relação à diversidade. Não sabe o que é diversidade? Eu te explico, não fica assim não. Olha só, a diversidade é um conjunto de diferenças ou de variedade. Elas podem ser sociais, culturais, religiosas, elas podem ser ainda de necessidades especiais, crenças, orientações sexuais, entre outras, tá? O que quer dizer isso tudo? Que as pessoas são diversas, que as pessoas são diferentes. E essas misturas todas fazem da pessoa única. E é por isso que é diversidade, porque somos compostos de diversas coisas. Isso nos torna ser humanos único, ou seja, indivíduos. Entendeu? E pra você entender um pouco mais, então, da onde eu quero chegar com tudo isso que eu te disse até aqui, eu quero te contar um pouquinho de como que a Disney age em relação a isso. Na inclusão, ao respeito, trazendo essas pessoas diversas que possuem tanto conteúdo pra dentro da sua empresa e aí essas pessoas podem acrescentar o nosso universo, deixando ele muito mais mágico. E eu vou começar aqui com uma história muito bacana lá de 1999 em Tall Story 2. O personagem Pet tinha uma cena em questão, aonde ele reunia os brinquedos e ali ele propunha pra todos um plano, né? Pra poder fugir dali e tal. O que aconteceu nisso? Tinha uma cena que ele chamava todas as Barbies e propunha pra elas participarem desse plano dele, mirabolante, no qual ele estaria garantindo pra ela papel em novelas comerciais e tal. Fazendo aí uma analogia, aquele famoso e nada a ver, né? Teste do sofá. E aí, galera, isso deu o que falar. O filme nem tinha ido pro ar ainda, o filme nem tava pronto e o Vandevu que aconteceu aí nos bastidores foi enorme. O que a Disney fez? Cortou. Não era legal, né, Disney? Vamos combinar aqui? Não era nada bacana fazer uma analogia num filme como aquele, trazer um assunto como esse extremamente desnecessário e deselegante, além de ser desrespeitoso com nós mulheres, não é mesmo? Sem contar que, assim, pegava direto aí, né, na honra e nos bons costumes das ótimas profissionais que lá estavam. Então, realmente não ia ser bacana. E desde então, minha gente, a Disney vem trabalhando nessa questão do respeito e de aceitar realmente as pessoas como elas são, sem fazer esse tipo de comentário ou de entendimento ou até mesmo aquelas mensaginhas subliminares que nós encontramos em todos os filmes de animação da Disney. A diversidade chega no Brasil nos anos 90, juntamente com a globalização. Tudo mudando, o mundo girando e a gente tem que se adaptar, não é mesmo? Com a Disney não foi diferente. De lá pra cá, a Disney teve que rever, sim, os seus conceitos, os seus paradigmas, né? Porque a gente precisa se adaptar e trazer cada vez mais a inclusão pra dentro das nossas organizações e acolher todas as pessoas. Falando ainda em Toy Story, vocês lembram da Bete? A boneca que era apaixonada pelo Woody? Pois é, desde o primeiro filme, ela era só a mocinha apaixonada pelo Woody, a bonequinha que ficava ali, né? Sempre atrás dele, sempre à disposição. Vocês assistiram Toy Story 4? Se não assistiram, corra pra ver como o Bete aparece extremamente mudada, empoderada, forte, determinada, à frente do seu tempo, tomando conta da sua vida, se libertou dos mundos dos brinquedos, não quis mais ter criança e foi viver a vida. Olha que bacana, né? E se não fosse por ela, o Woody não teria conseguido completar nem 50% das suas missões dentro do filme. Entre elas, salvar o Garfinho, né? Que foi aí o maior percursor das confusões desse filme. Mas olha só, gente, vale muito a pena conferir. A Bete volta empoderada, linda e maravilhosa, e no final ainda dá um checkmate no Woody dizendo pra ele, e aí, vai ficar comigo ou não vai? Como quem diz? E se passaram quatro filmes, né, meu amigo? Vamos decidir essa vida aí, por favor? E é uma história muito linda, onde realmente eles seguem juntos pra viver livres, depois de quatro longas temporadas separadas, né? E só naquele amor platônico que ela sentia por ele, desde lá do primeiro filme, a Disney deu uma guinada e traz ali a Bete, ó, firme e forte, dona de si, sabendo o que quer, pronta pro que deve é. Confere, em Toy Story 4, tá bom? A Disney vem trazendo a representatividade em todas as suas frentes, sempre que possível. Nós temos aí, Procurando Dory, e até mesmo em Frozen, aparições rápidas, pequenas e ainda curtas, de casais LGBTQIA+, porém, quando a gente olha numa plataforma única, isso já nos dá uma visão de que estamos no caminho certo, né? Ainda há muito a se fazer, como eu disse pra vocês, mas a introdução desses assuntos já vem começando no mundo dos pequenos. Isso é bem bacana da gente ver, né? Quando eu falo pra vocês aqui de um forte exemplo, eu tenho um que é matador. Você já assistiu os Zootopia? Eu sou a Judy, a nova vizinha. É? Somos barulheiros. E nem adianta você reclamar. O DPZ apresenta a primeira oficial coelha, Judy. Hops. Pronto pra criar um mundo melhor? Mais notícias de uma cidade mergulhada no meio. Por que os animais se tornaram selvagens? Estamos seguros? Esta é a prioridade número um. Hops, guarda de trânsito. Senhor, eu posso fazer algo útil. Se fracassar, está fora. Feito. Oi, eu vim fazer algumas perguntas sobre o caso. Deviam ter designado um policial pra encontrar. Você está preso. Por quê? Por te magoar. Mas ele é testemunha-chave. Não, ele é. Ei! Vai verificar a placa ou não? Relaxa, conheça um cara. Que agilidade é com ele. São todos preguiças? E é o bicho mesmo. Não só no quesito da animação, da produção, né? De trazer esse mundo dos animais, da cultura deles. Mas como a Disney usou isso tudo, esse contexto magnífico, magnífico pra trazer pra gente e pros nossos pequenininhos tanta informação. Lá em Zootopia, a gente pode conferir vários aspectos da diversidade. Vários mesmo. A coelhinha Judy, quando ela chega na cidade, ela se espanta ao passar por um lugar que tem pessoas nuas. Que é uma prática lá do filme. Tem uma comunidade de nudismo. A gente tem que respeitar, não tem? Se você gosta ou não, tá tudo certo. Porém, o respeito é primordial pra isso. No começo, lá no filme, nessa passagem, ela até estranha. Mas depois, se torna algo natural. Na verdade, é assim. Tem que ser, né, galera? Vamos combinar aqui. Tem que ser tudo muito natural. Cada um na sua, com respeito mútuo. E assim o mundo vai seguindo cada vez melhor. O mundo em Zootopia é formado por todos os bichinhos, por todos os animais. E todos eles vivem na mais perfeita paz. Olha que legal. Seria muito bacana, né? Se nós tivéssemos essa realidade também no nosso mundo. E a ideia é justamente passar essa mensagem. Que podemos sim viver em paz, em harmonia, respeitando uns aos outros. Lá em Zootopias, os predadores e as presas vivem bem. Se dão bem, convivem, ocupam o mesmo local, dividem o mesmo transporte público. E tá tudo certo. Devia ser assim no mundo todo, não é mesmo? Cada um no seu quadrado, respeitando ali os seus gostos, as suas crenças. Estaria tudo legal. Mas não é só isso, não. Zootopia traz pra gente muitas outras inspirações de reflexões. E isso é muito legal. Uma outra grande mensagem de Zootopia é que você pode ser o que você desejar. Basta que você corra atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Se dedique, estude, trabalhe bastante, né? Mas você pode realizar. Você pode, de fato, ser quem você deseja. Essa mensagem tá muito forte através da Coelhinha Judy, né? Quem já assistiu o filme, há de concordar comigo, que ela é muito determinada, muito focada no seu objetivo. E ela, de fato, consegue. Essa também já era uma característica lá, né? Do nosso criador, o Walt Disney. E ele sempre conseguiu realizar todos os sonhos dele. Então, vejam como uma coisa tá sempre ligadinha na outra, né? Eu costumo dizer nos meus comentários e lá no podcast que nada na Disney é por acaso, gente. Quando a gente começa a fazer essas analogias, a gente começa a perceber que, de fato, uma coisa realmente tá ligada na outra. Uma mensagem que eu gosto também bastante em Zootopia, e eu acho que é uma das grandes lições lá, é seja a mudança que você quer ver no mundo. Não é legal isso? É muito bacana, né? A gente pode ficar sentadinho no sofá, reclamando da vida, né? Criticando, falando mal. Ou a gente pode, simplesmente, ser, de fato, a mudança que a gente quer ver no nosso universo. E no mundo? Não é no mundo, no universo. Isso pode ser aplicado no seu mundo. Na sua sociedade, aonde você vive, com seus amigos, com seus parentes, aonde você trabalha, no seu mundo, no seu universo. Então, você pode, sim, transformar. E nesse filme, as mensagens estão muito claras em relação a isso, tá? Vale a pena, gente. Se você não assistiu, não perca mais tempo. Corre lá pro Disney Plus e assista. Zootopia, essa cidade é o bicho. Gente, Zootopia realmente foi um fenômeno de público. E de bilheteria. E isso se expande para os parques. Lá na Disney, em Xangai, tá sendo construída uma land. Sabe o que é uma land? Land é uma área dentro do parque. Um pedacinho do parque, que é totalmente dedicado àqueles personagens, ou àquele determinado filme, é chamado de land. Então, lá no parque de Xangai, tá sendo construída, desde 2019, a land de Zootopia. São atrações, restaurantes, lojinhas, muita diversão, encontro com os personagens, e é muito bacana. Como nós sabemos que uma land demora de dois a três anos, na média, para ficar pronta para a Disney entregar para os fãs, acreditamos aí que, em meados de 2022, a land lá de Xangai, de Zootopia, já esteja inaugurada para que a gente possa curtir ainda mais, né? Para que seja uma extensão do filme. E que venha recheado de novas diversões e muitas brincadeiras. Quantas fases e a evolução da Disney, né? O quanto se transmuta isso tudo e vai trazendo essa questão da diversidade para a gente cada vez mais nítida e cada vez mais presente nas animações, né? E a Disney entendeu que tinha algumas correções a serem feitas. É, é isso mesmo. E aí foram corrigidas aonde? Nas versões em live action. Muito bacana, né? Cinderela passou por isso. A Bela e a Fera passou por isso. Jasmine, lá em Aladim, passou por isso. E sabe quem vai passar por isso ainda? Ariel, da Pequena Sereia. Vem aí um live action de Ariel, que nada mais, nada menos, para realmente tumultuar aí a cabeça dos racistas e daquela gente que tem... Uma coisinha ruim assim no coração, sabe? É verdade. Quer dizer, às vezes não. A Disney convidou Hailey Bailey para interpretar Ariel. Pasmem, sacudiu as estruturas, gente. E foi comentário para tudo quanto foi lado. Foi Instagram, foi em Facebook, foi em Twitter. E aí, ó, dizem, ó, nem aí com as críticas. Vamos seguindo. E é isso mesmo. Não tem nada a ver. Por que que a Ariel não pode ser a Hailey? Fala pra mim. Qual que é o problema dela ser a Hailey? A Disney vem trazendo cada vez mais essas correções que eram, de fato, necessárias e extremamente importantes para a nossa realidade e para a nossa atualidade, né? Embora alguns protestos tenham ocorrido com essa escolha da Disney, a Hailey deu uma entrevista dizendo que não ia se contaminar com essa negatividade e que ia seguir focada aí nas suas gravações, que inclusive já estavam rolando. Eu vou deixar aqui pra vocês, na descrição do vídeo, alguns links com as imagens dela já caracterizadas de Ariel. Ficaram bem bacanas e, de verdade, eu curti. Chegamos em Moana, que é um grande exemplo de representatividade pra nós, não é mesmo? Pensa. Pequenininha daquele jeito, toda trabalhada na determinação, forte, corajosa, destemida, encarou aquele mar daquele tamanho sozinha, né? Foi desbravar ali todo o oceano em busca da salvação pro seu povo. Fala sério, né? E com isso, a Moana nos traz a seguinte mensagem. Não é sempre necessário um príncipe acordar uma princesa com um beijo ou salvar uma princesa com um beijo pra que as coisas aconteçam e pra que elas conquistem os seus objetivos, não é mesmo? A gente pode muito mais, é isso aí. Eu, de verdade, curti. Gostei da Moana. Uma hora depois, duas horas depois, três horas depois... Falando ainda em princesa, ela, por último e não menos importante, a belíssima Elsa de Frozen. Na época do lançamento de Frozen 2, gente, muito se especulou aí por conta da imprensa e por parte dos fãs que a Disney traria a primeira princesa LGBTQIA+, da história do Reino Mágico. A Disney não confirmou, mas também não descartou a possibilidade de termos aí, sim, a Elsa nessas condições num próximo filme, né? E a gente segue aguardando ansiosamente por mais uma mega produção de Disney, ou de Frozen, ou de Moana. É, de quem a Disney quiser, tá tudo certo. A gente ama a Disney de qualquer jeito, não é mesmo? Mas dando sequência aqui no nosso Papo de Quinta, olha só. Aos poucos, galera, a Disney vem fazendo isso de uma forma cada vez mais séria, tá? Quebrando seus próprios paradigmas e os seus próprios padrões. Muito bacana. Há três anos atrás, a Maren Ibrahim, que é uma cineasta e uma escritora de Bangladesh. Olha só, tive que falar pausadamente esse nome. Uma profissional muito forte aí nesse segmento, com bastante experiência. Já passou pelo YouTube, já passou pelo Google, tem muita experiência nessa área. E a Disney tem a Maren aí à frente da sua diretoria há mais de três anos. Bacana, né? Porque não adianta a gente trazer pra falar de Frozen. Quem não viveu Frozen, né? Quem não gosta de Frozen? Então, a Maren traz toda a experiência vivenciada por ela, né? Nesses anos todos de experiência que ela já passou enquanto profissional da área. Justamente pra fazer um processo de inclusão correto, honesto e transparente. Ai, eu achei show de bola isso, gente. Fala sério. Palmas pra Disney, por favor. Palmas. Eu achei o máximo. Verdade seja dita, não só a Disney, mas vários outros estúdios estão dando muita visibilidade pra esses profissionais de outras etnias. Porque a representatividade desses profissionais agrega muito, mas muito mesmo, pros conteúdos. E o público também de contrapartida tem migrado pra esses canais. Eu fico muito feliz em saber que os estúdios estão abrindo as suas portas, né? Pros profissionais de outras etnias que tem tanto a agregar e acrescentar nas produções. E Hollywood, vamos combinar, né? Vocês estão perdendo tempo aí. Olha quanta gente boa tá no mercado. Abre os olhinhos aí e façam assim como a Disney. Sigam esse belíssimo exemplo. Representatividade, gente, tem muito a ser dito e muito mais ainda a ser feito. Nós não estamos nem no começo dessa caminhada. Então é isso, minha gente. A magia nesse império não tem fim. E é por isso que eu estou aqui falando com muito prazer. Estarei aqui com vocês todas as semanas, beleza? Combinado? Toda quinta-feira estamos aqui nesse papo que nem é tão de quinta assim, né? Se inscreve no canal, deixa o seu like e até semana que vem. Tchau!